Em 1998, antes da Marvel fazer dos metaversos um conceito doméstico, Gwyneth Paltrow estrelou um adorável drama de realidades paralelas chamado Slead Indoors, no qual a vida de uma mulher se dividia em dois caminhos, dependendo se seu personagem pegou ou não um trem específico. Na época, fazer malabarismos com esses destinos concorrentes era considerado tão exigente que os cineastas obrigaram uma das duas Gwyneth a cortar o cabelo, para que o público pudesse diferenciá-las. Quase um quarto de século depois, nossa cinealfabetização coletiva ficou tão sofisticada que Slead Indoors não parece mais desafiador do que um simples jogo da velha. Mas isso não significa necessariamente que o público possa lidar com o quebra-cabeça de Sudoku tridimensional, que é tudo em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma alucinação de milha por minuto da dupla absurda Daniel Kahn e Daniel Sem Nerte. também conhecido como Daniels, que argumenta que todas as variações concebíveis de nossas vidas existem em algum universo alternativo ou outro, então passa a dar a sua atormentada heroína. Michelle Yeo, um tour rápido por todas essas possibilidades. Produzido pelos camaradas no maximalismo dos irmãos russo, o resultado é uma bagunça, mas uma bagunça meticulosamente planejada e executada. Onde cada tomada, cada efeito sonoro e cada piada visual se encaixam exatamente como os Daniels pretendiam nessa monstruosidade densa e cacofonica. Que se esforça para capturar o fardo assombroso de tentar existir em um mundo de escolhas ilimitadas. Uma ideia que o Senhor Ninguém, de Jacob Van Dormael fez com complexidade comparável. É uma solução hiperativa para o público com o déficit de atenção de hoje, que foi bombardeado por más notícias, de pandemias e protestos e guerras mundiais iminentes. E cujas preocupações reais se resumem ao básico, como se dar bem com seus pais ou roubar dinheiro para pagar o aluguel. Grandes contadores de histórias dão sentido ao caos, enquanto os Daniels o abraçam alegremente. Amplificando a sensação de dor de cabeça com edição rápida e a trilha sonora de Saint Lux. Everything Everywhere reconhece que a vida pode ser avassaladora, que a dinâmica familiar é complicada e que o mundo não é justo. Ele enfrenta esses desafios com um inesperado senso de otimismo. Mesmo quando um bagel gigante em CG vem explodindo em uma dimensão paralela para engolir tudo que Evelyn preza. Enquanto os Daniels vasculham loucamente entre os cerca de 12 mundos que eles criaram, dificilmente notamos que talvez apenas 10 personagens principais os povoem. Ao manter o elenco pequeno, eles tornam um pouco mais fácil distinguir entre as várias realidades, incluindo uma que não pode sustentar a vida. Em que Evelyn e Joy aparecem como pedras, mas ainda não conseguem resistir ao tipo de meta-humor, que inspira a finta onde os créditos falsos rolam na marca de 85 minutos. Se este fosse o fim, é difícil acreditar em metade das coisas que eles conseguiram aqui. De uma sequência de luta de pochetes há uma parte irreverente em que os seguranças usam plugs anal como portais multiversos. Mesmo que a soma fique muito aquém da coerência. Fiel à sua marca, os Daniels fizeram um filme que reflete seu senso de humor fora do comum. Seu segundo longa, The Death of Dick Long, focado em um homem que se envolveu com um cavalo, nos explodindo com paz de choque elétrico, em vez de alimentar qualquer coisa com colher para facilitar a compreensão. Esses dois confiam em seu público, o suficiente para nunca terem dado cortes de cabelos separados para Gwyneth Paltrow, mas talvez eles devessem ter desacelerado um pouco para se perguntar se poderíamos segui-lo. Everything Everywhere é, em última análise, uma coisa muito boa, uma nova ideia levada ao ponto de exaustão.